Desde outubro passado, Rodrigo mudou a alimentação após passar por uma bateria de exames. Fiz um exame de sangue, descobri que a minha glicose estava em 136, aí precisei mudar o hábito para não ficar permanentemente diabético. Hoje a vitamina de frutas faz parte da rotina. Em cinco meses, ele já vê resultado dessa mudança. A história de Rodrigo é um bom exemplo de como a alimentação está diretamente ligada com a saúde. É impossível falar da saúde sem citar a alimentação, que vem desde a gestação. Já começam esses bons hábitos alimentares que devem ser inseridos a partir dessa fase. E as demais fases da vida, como a infância, a adolescência, a fase adulta e a fase da terceira idade, da melhor idade, é importante que esse contexto de boa alimentação seja inserida. Comer bem significa comer na medida certa. Nem muito, nem tão pouco. Tudo o que comemos ao longo do dia precisa ter a quantidade de nutrientes que são necessários para manter o nosso corpo em plena atividade. A nutricionista ainda reforça que sempre há tempo para ter novos hábitos alimentares. Além, claro, da importância de ter um acompanhamento profissional. Procurar um acompanhamento nutricional, fazer essa mudança, esse contexto que não é só alimentar, mas envolve todo um estilo de vida como um todo. Mas a partir dessa tua força de vontade é que é possível vir esse grau de mudança. E a alimentação, ela pode ser, sim, revisar dessa cultura e trazer melhores hábitos. E isso vai trazer essa melhoria do quadro geral de saúde, muitas vezes até de você se sentir menos fadigado, se sentir com um bem-estar muito melhor associado a esse controle alimentar. Obrigado. 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 Obrigado.